Esporte, amanhã tem decisão para o São José no NBB. O time joseense briga por uma vaga na final da competição contra o Paulistano. Na melhor da série de cinco até agora, cada equipe venceu um duelo na semifinal. No primeiro jogo realizado na casa do adversário, o São José foi derrotado por 88 a 71. Na segunda partida, os joseenses venceram o Paulistano no ginásio Antônio Prado Júnior e empataram a série. Neste domingo, os dois times se enfrentam novamente. O duelo será realizado no ginásio Limeu de Moura, às 4 horas da tarde. Quem vencer fica apenas a uma vitória de carimbar vaga na final do NBB. A diretoria solicita aos torcedores que levem um quilo de alimento não perecível para a troca do ingresso. A arrecadação será destinada a entidades da cidade. Há menos de um mês para a Copa, a venda de camisas da seleção brasileira está em alta. E tem colecionador que não liga de pagar um preço tão alto. Patrick é fanático por futebol e não nega. A primeira Copa que eu assisti, na verdade, foi 86, mas eu lembro de flashes. A partir daí, eu acompanhei todas as Copas, desde 90 até a Copa de 2010. Eu acompanhei todas e, com certeza, de 94 foi a que mais marcou a minha vida. 24 anos sem conquistar o título, por 94 eu tive a morte de Ayrton Senna também. Então, foi um título que foi bem legal, porque a comemoração do Tetra foi em homenagem a Ayrton Senna. O representante comercial coleciona camisas da seleção há mais de 30 anos. Começou quando ele ganhou de presente do tio uma camisa da Copa de 86. De um tio muito especial, que foi a primeira camisa de futebol que eu tive. E eu guardo ela com muito carinho também, porque é uma pessoa muito especial que passou pela minha vida também. O que mais impressiona aqui é a organização. Elas são separadas por ano. É isso mesmo, Patrick? Está dividido por ano, certinho, aqui ano a ano, cada camisa, cada modelo. E as mais raras aqui, estão tudo aqui para o final, aqui, e classificadas também, para conservar com o tempo também. São mais de oito camisas da seleção. O torcedor conta que ele mesmo comprou algumas e outras trocou com colecionadores pela internet. Patrick chegou a pagar 500 reais pela camisa que o Dunga vestiu na Copa de 94. Emocionado, ele lembra como foi assistir ao último jogo com a camisa. Na hora dos pênaltis, eu ajoelhado na sala, junto com meu pai, eu praticamente nem olhava os pênaltis. Aquela emoção de adrenalina a mil. E quando o Roberto Bajos chutou aquele pênalti para fora, foi aquela explosão, extravasão de alegria, que foi impressionante. Até hoje, está na minha memória. Quem ainda não tem a camisa oficial, dá tempo de comprar. Essa daqui custa 239. Já o conjunto oficial custa 399. Esta loja, por exemplo, aumentou as vendas em 70%. A gente acredita que mais próximo da Copa ainda vai ter um aumento de 15% a 20% na procura da camisa. Além da camiseta do Brasil, quais são as outras camisas que o pessoal está procurando? O pessoal está procurando bastante a camisa dos craques europeus, tipo o Cristiano Ronaldo, com a camisa de Portugal, e a camisa do Messi, com a camisa da Argentina. Boa noite para você.